Olá, boa tarde, 29 de dezembro, quinta-feira, a partir de agora você acompanha as principais notícias de Sorocaba e da nossa região. Empresário morre enquanto praticava motocross em Tietê. Além dessa, veja outras notícias no Manchetes Noticidade. Greve na Santa Casa de São Roque prejudica atendimento à população. Tem gente sofrendo aí, sofrendo, querendo ser atendido, sai chorando daí. Isso aí não pode continuar. Hoje o assunto do quadro vida é glaucoma, doença que acomete milhões de brasileiros e pode resultar na cegueira. Não perca nossas dicas de cabelo e maquiagem e arrase na virada do ano. Um homem morreu quando treinava motocross na tarde de quarta-feira em Tietê. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima André Stokovic Neto tinha 34 anos, era empresário e morador da cidade de Americana, na região de Campinas. Após uma queda na pista, ele teria sido atingido por outros motociclistas. Ele chegou a ser socorrido na Santa Casa de Tietê, mas acabou não resistindo. Outras quatro pessoas que também se envolveram no acidente receberam atendimento médico e não correm risco de morte. De acordo com a Guarda Municipal da cidade, a pista não possuía alvará de funcionamento. Agora, a polícia investiga o caso. E já dura 18 dias a greve de funcionários da Santa Casa de São Roque. A paralisação prejudica o pronto-socorro e também a maternidade. Grávidas vão para outras cidades para dar à luz aos filhos. A nora da dona Maria Helena, grávida de 41 semanas, sentiu as dores do parto e foi trazida às pressas até a maternidade da Santa Casa de São Roque, mas não pôde ficar por falta de médico. Teve que ir ganhar a criança em outra cidade. Não tem ginecologista, não tem pediatra. A Santa Casa está sem material, inclusive. Então, ela foi orientada a procurar outro hospital. E ela foi para o hospital de Itapevi. Já a dona Tereza chegou ao pronto-socorro para tomar o medicamento injetável, por causa de fortes dores na coluna. Ela resolveu abrir mão do atendimento para dar lugar a uma paciente grávida, que estava passando mal. Só tem uma enfermeira aí que foi atender uma mulher grávida, que estava mais pior do que eu. Eu falei, não, pode passar ela. Assim, eu vou na farmácia, eu vou tomar, porque eu estou sem me aguentar, está em pé. Meu corpo está tremendo. A crise financeira na Santa Casa de São Roque é dramática também para os funcionários, que em seis meses cruzaram os braços de novo, por falta de recebimento dos salários e outros benefícios. Décimo terceiro, sexta básica, INSS, FGTS. Então, por essa preocupação, os trabalhadores dizem que não voltam se não quitarem de uma vez. Somente 30% dos funcionários estão trabalhando. 70% permanecem de braços cruzados, entre eles profissionais de enfermagem, auxiliares de limpeza e administrativo. A gente só quer os nossos direitos e quer melhorar a situação da população no atendimento. Em novembro deste ano, a TV Sorocaba SBT acompanhou a mobilização dos funcionários, que já cobravam o pagamento de salários e benefícios atrasados. Foi a quarta vez que os trabalhadores entraram em greve pelo mesmo motivo. É o pobre, é a classe média que vem aqui. Dá dó e eu fico triste. Eu me emociono falar isso para o senhor. Porque tem gente sofrendo aí, sofrendo, querendo ser atendido. Sai chorando daí. Isso aí não pode continuar. Sobre os problemas na Santa Casa de São Roque, a nossa equipe questionou a FENAESC, a entidade responsável pela gestão do hospital, mas até o início do Manchetes Noticidade, não tivemos respostas. E os problemas da saúde na nossa região continuam agora em Tatuí. Funcionários da Santa Casa da cidade ocuparam ontem a prefeitura em protesto por falta de pagamento. Antes, a manifestação foi na porta da unidade. Vestindo uniformes do trabalho e agitando bandeiras, eles reclamavam do atraso no pagamento do salário referente a novembro 13º e da cesta básica, que vem no Vale Alimentação. Eles chegaram a invadir a sede da prefeitura. O grupo de 50 pessoas entrou no local por volta das 13 horas e ficou até as 17 horas, também para cobrar o prefeito sobre a falta de pagamento. Está muito difícil porque a gente que tem dois filhos, teve vezes que a gente precisou pedir ajuda da família porque estava realmente passando necessidade. Sem comentário, né? Tem dinheiro para nada. Segundo o sindicato, a adesão à greve foi de 70% do quadro de funcionários, de setores como enfermaria, manutenção, limpeza, lavanderia e escritório. Apenas os médicos trabalham normalmente. Em nota, a prefeitura de Tatuí informou que repassou todo o dinheiro recebido pelo SUS ao hospital este ano. Ainda segundo a prefeitura, a administração recebeu um ofício da Provedoria da Santa Casa, que pedia antecipação de 600 mil reais referente ao exercício de dezembro. Mas esse valor será pago apenas em janeiro, pela próxima administração. A greve continua. Os nossos advogados estão tomando providências jurídicas. A greve vai continuar por tempo indeterminado. No próximo bloco, uma entrevista exclusiva com José Crespo, futuro prefeito de Sorocaba. Agora são meio-dia e 41. O Manchetes Noticidade volta já. Atenção, eleitores. Termina hoje o prazo para quem deixou de votar no segundo turno das eleições municipais deste ano apresentar a justificativa. A repórter Amanda Campos está no cartório eleitoral de Sorocaba e passa mais informações sobre isso. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Olha, muita gente deixou de votar no segundo turno e de também justificar essa ausência. Segundo o cartório eleitoral de Sorocaba, dos mais de 458 mil eleitores, pelo menos 89 mil deixaram de votar no segundo turno. E desse grupo, desses 89 mil, pelo menos 5 mil deixaram de justificar a ausência. E atenção, se você faz parte desse grupo, eu estou aqui ao lado do chefe de cartório, o João Lima. João, como que essas pessoas devem agir agora para acertar as contas com a justiça eleitoral? Boa tarde. Boa tarde. O eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral com o seu documento de identidade com foto e formular um requerimento de justificativa de sua ausência. E juntar a esse requerimento um documento que comprove a sua ausência. Em Sorocaba, ele também pode procurar o Poço do Poupa a Tempo e também fazer a sua justificativa. E por fim, ele também tem a facilidade de fazer a justificativa pela internet. Quem não trouxer esse documento, quem não tiver esse documento para justificar a ausência, o que acontece? É obrigatório a apresentação de um documento que comprove a sua ausência. Se ele deixar de apresentá-lo, só resta a opção do pagamento da multa. Quem não justificou e não correr atrás disso nesse momento, quais as consequências aí para esse eleitor? O eleitor que deixar de votar ou justificar até a data de hoje, ele fica em débito com a justiça eleitoral. E tem várias restrições na sua vida civil, como ele fica impedido de tirar passaporte, renovar empréstimos bancários ou mesmo um financiamento em instituições públicas, prestar concurso público, entre outros itens de restrição na sua vida civil. E como que funciona esse negócio da multa, valores? O valor do eleitor que não justificou é de R$ 3,51 por turno. Muito obrigada, João. Pedro, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Amanda, pelas informações. Termina hoje o prazo para que os trabalhadores saquem o abono salarial do PIS-PASEP de 2014. Quem tem o cartão cidadão com senha tem um dia a mais para retirar o benefício, até dia 30 de dezembro. Amanhã, as agências bancárias estarão fechadas. Aí o trabalhador só vai poder sacar o dinheiro direto nos caixas eletrônicos e também nas lotéricas. Mais de 900 mil pessoas têm o direito ao benefício, mas ainda não fizeram o saque. O Natal já passou, os presentes não estão mais embaixo da árvore. Mas pode ser que tenha sim mais um, sabe onde? No banco. Isso mesmo, a Rosânia sabe do que eu estou falando. Alivia as contas. Aliviou? Oh, e como? Ela sacou nesta quarta-feira o abono salarial. Descobriu que tinha direito em cima da hora. E o dinheirinho extra já tem destino certo. Escola. Escola da neném aí. Mais de 900 mil pessoas ainda podem sacar o dinheiro do abono. Lembrando, do ano base 2014. O problema é o prazo, está acabando. Nos bancos, só testa quinta-feira, dia 29. A fila estava grande para checar quem tinha ou não direito. É sempre bom, é um dinheiro que pode ajudar a ajudar muito, né? Ainda mais nesse final de ano, né? Ainda mais nesse final de ano. Não tem mais. Já saquei. Está na dúvida? Pode consultar pelo telefone, no Alô Trabalho, número 158, pelo aplicativo da Caixa e também no site do Ministério do Trabalho. Lá, inclusive, mostra seu nome, se o dinheiro estiver disponível para você. São mais de 700 milhões de reais que poderiam estar aí na mão do trabalhador, né? Nesse momento tão difícil aí. E, claro, nas festas de final de ano que com certeza ia ajudar bastante. O futuro secretário de Saúde de Sorocaba foi anunciado ontem na sede do Executivo em uma coletiva de imprensa. Janaine Andréa Marques de Faria, que havia sido nomeada anteriormente, foi condenada pelo Tribunal de Justiça por improbidade administrativa. O responsável pela pasta, assim como toda a equipe, vai assumir o cargo no dia 1º de janeiro. Durante coletiva na Câmara Municipal, o prefeito eleito em Sorocaba, José Crespo, anunciou o novo nome escolhido para o cargo de secretário de Saúde. É o médico Sérgio Alexandre de Oliveira. Em novembro, chegou a ser anunciado o nome da médica Janaine Andréa Marques para a pasta. Crespo comentou que a saída de Janaine não teve nenhuma relação com a ação jurídica que ela vem sofrendo por improbidade administrativa. Ela tem um processo e até tem uma condenação. Mas nada disso impede que uma pessoa exerça o cargo público. A única ressalva contrária é se ela não estiver com os direitos políticos vigentes. Então ela está na vigência dos direitos políticos dela. Poderia tomar posse e exercer o cargo até que, eventualmente, um dia, esse documento aparecesse. Segundo informações do Tribunal da Justiça, Janaine recebeu a condenação entre 2010 e 2012, quando prestava serviços em Arassoiaba da Serra, ao mesmo tempo em que era sócia de uma empresa que ganhou licitação para prestar serviços na área da saúde pela prefeitura. O tribunal entende que ela foi privilegiada. A médica nega. Não teve privilégios, tá? Foi a única empresa que apresentou na carta convite. Mas toda carta convite é colocada em diário oficial para as pessoas poderem participar. De acordo com o prefeito eleito de Sorocaba, o planejamento da Secretaria da Saúde já está pronto há pelo menos dois anos. Mas esse trabalho todo não vai ser perdido, não. Segundo o novo secretário da pasta, projetos serão reaproveitados e, a partir de 1º de janeiro, uma das prioridades será o atendimento em hospitais de referência. A prorrogação do TAC, do hospital psiquiátrico, a questão do Santa Lucinda, a questão da Santa Casa, né? Entre outras coisas a serem, que são mais urgentes, na verdade, né? José Crespo, prefeito eleito de Sorocaba, toma posse domingo, dia 1º de janeiro. O novo chefe do executivo da cidade conversou com o jornalista Eduardo Barazal, soube a chegada dele ao poder. José Crespo foi eleito três vezes como deputado estadual e duas como vereador, mas assume a prefeitura pela primeira vez. Crespo, obrigado mais uma vez por atender a TV Sorocaba SBT. Sou eu quem agradece, Barazal, e meus cumprimentos também a todos os amigos aqui do SBT. Muito bem, Crespo. Como é que foi a transição de governo? Se é que ainda possa não ter acabado. Mas está acabando. É verdade, eu naturalmente nunca tinha passado por isso e percebi que foi um volume bem maior de trabalho do que eu imaginava e sem muita estrutura. Mas na verdade eu compreendi que o mais importante é que o prefeito eleito tome conhecimento da situação. E isso eu fiz, juntamente com as pessoas que estiveram próximas. A maioria das pessoas, as que estão chegando, secretários inclusive, somente agora, em janeiro, daqui a alguns dias, que vão poder começar efetivamente. Do que o senhor imaginava assumir em relação àquilo que o senhor já tomou conhecimento sobre a atual realidade da prefeitura, Crespo? Lhe surpreendeu? O rombo da prefeitura é maior do que o senhor esperava ou não? A situação da prefeitura não é boa, realmente. Em parte, podemos acreditar esse problema à crise nacional, mas não totalmente. Houve um descontrole, uma falta de planejamento de situações que depois se agravaram, realmente. Eu lamento, porque mais do que o prefeito atual, que está saindo, é a cidade que perdeu com isso. A gente tinha conquistas sociais que levaram anos para serem conseguidas e que depois nós perdemos. E por onde começar, a partir deste primeiro de janeiro, Crespo? Sem dúvida, todas as áreas merecem e terão uma atenção e também recursos. Mas a área de saúde é aquela mais crítica e muito mais importante a nossa população, porque ninguém faz turismo em postos de saúde ou em hospitais. Quando a gente tem esse problema ou um familiar nosso, a gente já chega nesses locais com a cabeça quente, não é? Nós que não somos médicos, geralmente nós ficamos mais preocupados do que deveríamos. Então, tem que haver um bom atendimento, uma boa triagem e rapidez, resolutividade. Nós temos que achar formas novas, resolver os velhos problemas de uma forma nova, mente aberta, com arrojo, ousadia, ou seja, criatividade. Para encerrar esse bate-papo, essa entrevista, eu vou pedir uma mensagem do prefeito eleitor de Sorocaba para 2017. Mas antes, me permite uma brincadeira, Crespo? Claro. Você está, hoje você está desempregado, né? Hoje eu estou desempregado. Só em 1º de janeiro agora, né? Só. E o Barazal diz isso porque é verdade que depois da eleição, no 2º turno, quando começou essa transição, cujo volume de trabalho foi maior do que eu imaginava, eu percebi que não conseguiria fazer tudo. Então, pedi licença do meu mandato como vereador para que eu pudesse me dedicar totalmente à transição. Então, eu fiquei desempregado, realmente. Mas, pelo menos, dia 1º você já está empregado, está tudo bem, vamos embora. É verdade. Claro, será um emprego também, mas o meu patrão será o mais cruel de todos. Eu sei disso também. A população, né? Quero desejar, daqui a alguns dias estaremos começando o ano novo, 2017, uma mensagem de fé, de esperança, convidando todos nós, os que estamos em Sorocaba, nascidos aqui, ou que abraçamos esta terra, para a gente se emanar, acreditando num futuro melhor, a despeito de qualquer crise, por pior que seja, que esteja por aqui. Com a nossa fé, nosso trabalho, no sentido político também, de levar os impostos de volta para o bem-estar de todas as famílias e você também, tenha certeza que a gente vai se sentir melhor, gratificados a partir desta união. Um bom ano para você, a família SBT, para você, Barazal, todos os seus colegas aqui, que Deus nos proteja e o resultado virá, o resultado de construção de um mundo melhor, já agora, em 2017. Com certeza, e nós da TV Sorocaba SBT desejamos também ao senhor, a sua equipe, toda a sorte do mundo, estaremos na posse para registrar, vamos mostrar aqui na segunda-feira, dia 2, mas desejamos uma bela virada, muito sucesso em 2017. Muito obrigado. Muito bem. Essa, então, foi a entrevista com José Crespo, prefeito eleito de Sorocaba. Por causa do fim do ano, alguns serviços públicos em Sorocaba terão funcionamento alterado. Vamos ao que abre e o que fecha com Amanda Campos. A prefeitura de Sorocaba, por exemplo, não funciona a partir desta sexta-feira, porque foi decretado ponto facultativo pelo prefeito Antônio Carlos Panunzio. A biblioteca municipal, o Jardim Botânico, entre outros, também não funcionarão durante todo o fim de semana, mas devem voltar ao funcionamento normal na próxima segunda-feira. Além disso, nos dias 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, o PA São Guilherme e o Mercado Municipal também estarão fechados. Já parques como o Parque das Águas e também o Jardim Zoológico Municipal estarão abertos durante todo o feriado. É só aproveitar. No próximo bloco tem o quadro vida e o tema é glaucoma. Fique aí. Agora são 13 horas, uma em ponto. Manchetes Noticidade volta já. Manchetes Noticidade.